Tiago, dá dois pão, um leite e um doce? Ih, esqueci o doce. Tchau, tchau. A chapa é quente, o ritmo é frenético, o caô é sinistro e o bagulho é nóis. Aqui estou eu, jogado no chão, a nova atração que atrai a multidão. O chão tá quente, queimando meu peito, alguém passa a mão na minha cabeça do lado direito. Enxuga a lágrima que corre no meu rosto, caí de olho aberto, vendo tudo fosco. Alguém comenta que olho aberto é vingança, que eu era um sábio na terra da ignorância. Ouço gritos, carros, buzina, vinheiro, meu bucha, deitado aqui na esquina. Decepção pro meu pivete, vê seu pai morrer aos 17. Muita adrenalina, em nome de nada, meu sangue tá no chão. Por causa de prosa errada, a minha marra foi lavada de vermelho matador. Não percebe que atirou no próprio espelho. É só pra isso que a gente tem valor. Achar que matou o cara certo que é da sua cor. Guerrilha burra, ignorância cometida. Por causa de inveja, drogas ou intriga. Quando parecer que a comunidade vai ficar tranquilo. Alguém compra meu barulho, invade com outra quadrilha. Mais uma mãe que chora, mais um filho que vai. Mais um G3 que canta, mais um amigo que trai. Eu só queria viver, eu só queria sonhar. Condicionado a trair e a decepcionar. Conheço essa mão alisando meu queixo. É da minha velha que não aguenta ir me dar um beijo. Mexe a cabeça de forma negativa. Parece não acreditar que tirar não minha vida. Segura minha mão e olha pro alto. Enquanto meu sangue se mistura com o asfalto. Várias mulheres com choro recolhido. Minha mina descobre que não era única. Pra dormir comigo, pra uns alívio, pra outros tristeza. Não é o fim da guerra, essa é a única certeza. Ritmo febroso, paz não existe. Mais um doido cai, outra família triste. É assim, guerra sem fim. Se arrepender, tá de demais como tá sendo pra mim. Sem os amigos, sem a família. Homem não chora, grande mentira. Minha disposição no meu mundo surreal. Não foi suficiente pra eu virar a capa de jornal. E nem destaque no jornal nacional. Muito mal, marginal, coisa e tal. Problema social, pra destruição. O cenário perfeito. Drogas, armas na mira de um jovem preto. Sem respeito, sem dinheiro. Sem ciclone, sem Nike. Sem vida, sem fé, sem nome. Nota 10 pra falta de atitude. Nota 0 pro futuro da juventude. Não tava pronto pra morrer, mas pronto pra matar. Há muito tempo eu não fazia a minha mãe chorar. Eu só queria viver, eu só queria sonhar. Depois que um bom dia acelera é difícil frear. Um sorriso entristeceu, o coração não bateu. E o pior é saber que o culpado disso tudo sou eu. Queria o certo no lugar errado. Observando a minha vida, desci pelo ralo. As coisas que eu vi acontecendo com alguém. Agora eu percebo o que acontece comigo também. A vida passa pela cabeça como se fosse um filme. Nesse momento é notável que eu não era firme. Cadê a sorte? Na garagem o escorte. Vagabundo dá o bote. De chinelo, sem camisa e short. Desamor, dinheiro notório. Mulher gostosa e um reinado ilusório. 7,62 na quadrilha daqui. M16 na quadrilha de lá. Moleque bom, ambicioso, que nem eu. Coincidência é o desejo e obrigação de matar. Fato estarecedor. Os inimigos são pobres e da mesma cor. Vai vendo. Enquanto a nossa carne é sublinhada por terra. Alguém mais poderoso se diverte. Como a nossa guerra de cada dia. Que assustadinha. Sem pode entrar que se investiga a ação da CIA. Quem é esse louco com essa arma na mão? Que tem como inimigo um cara que parece seu irmão. De olho grande, traidor, atrás de fama. Camuflado como amigo, me tratando na escama. História conhecida, final sem graça. Destaque na praça, caroçada na carcaça. Não, pra mim não tem mais solução. Nunca senti o chão tão perto do meu coração. Meu Deus, quanta gente volta no meu corpo. Vinharam ver o soldado que foi morto. Um lençol azul vai tirando minha visão. Sinto minha coroa e largando a minha mão. Eu não sabia que era tão querido assim. A ponto de fazer várias pessoas chorarem por mim. No fim, já chegou e eu não me liguei. Se fazia diferença, mas agora eu sei. Só não tenho condições de mudar. Há muito tempo eu não fazia minha mãe chorar. Eu só queria viver, eu só queria sonhar. A sedução me levou e me fez naufragar. A sedução me levou e me fez naufragar. Jovem, preto, novo, pequeno. Falcão fica na loja de plantão no sereno. Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, invisível no escuro, puro. É fácil ver aquele e mandar matar. Difícil é dar uma chance e a vida. Não vai ser a solução, manda blindar. O menino foi pra vida bandida. Desentoca, sai da toca, joga zera. O choro é de raiva, de menor não espera. A laje é o posto, imagem do desgosto. Tarja preta na cara pra não mostrar o rosto. Vai! Isqueiro e foguete no punho. Quem vai passar ali pra sua vida em rascunho? Fumo envenenado pra poder passar a hora. Vive o agora, o futuro ignora. O amargo do sonho tá na boca. Vivendo dia a dia, ele descobre que só esperança é pouca. Moleque vende, garoto compra. Birralha, tira. Menino tomba, mete bronca. Entra no caô pra ganhar. Joga no ataque e se defende com a cá. Pupila dilatada, dedo amarelo. Jovem guerrilheiro no seu mundo paralelo. Bate o martelo, acabou de condenar. Julgamento sem defesa, quem é réu? Vai chorar, vai babar. Porque o coração não bate mais. Agora quer correr na frente e não correr atrás. Idade de criança, responsa de adulto. Mente criminosa enquanto a alma veste o luto. Puto, por dentro faz um movimento raciocínio lento. E o instinto sempre atento, não perde tempo. Bem fácil, morre cedo, descontrolado. Intitulado a voz do medo. Vitimado gueto, universo preto. Vida é o preço e pela vida larga o dedo. Jovem, preto, novo, pequeno. Falcão fica na loja de plantão no sereno. Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, invisível no escuro, puro. É fácil ver aquele mandar matar. Difícil é dar uma chance e a vida. Não vai ser a solução, manda blindar. O menino foi pra vida bandida. Falcão não dorme, olho aberto. Guerriado como errado e fechado com quem ele acha que é o certo. Boladão, menor, revoltado. Apanha calado pra não cair como safado. Cabelo dourado, pele queimada. Quem se acha bambambam quando tá de frente pro bicho até se caga. Junte mágoa, arma, ambição. Guerreiro juvenil é o resultado da combinação. Irmão de quem? Filho de ninguém. Medo do além, olho sacode bem, bem. Dito e feito. Grudado no asfalto, tá ao respeito o vagabundo e gole seco pra não dar dois papo. Tu tá ligado? E eu também. Vagabundo é mais ou menos, não diz amém. Nem poder paralelo, nem poder constituído. Pobre reunido, é quadrilha de bandido. Sim, faz sentido o ambiente marginal. As cores da sua roupa equivalem a um funeral. Sujou, lombrou, sangue ferme. Quem faz a segurança do asfalto ele chama de verme. Pac-derme e a doença tá na pele. O olho avermelhado anuncia que ele tá na febre. Parafal, do último modelo. O sonho de criança cresceu e virou pesadelo. Sem meio termo, dormindo com inimigo. Escravo do perigo, traição de camarada. Fez feio no desenrolado, rachou a cara. Menos um no caminho, uma mais na patrulha da cidade. Intensidade, excesso de vontade. Neurótico, flexível quando eu tenho que ser. O que vale é o proceder. Sem causada pra não ficar fudido. De menor, 15 anos, ferramentas e bolhar de bandido. Jovem, preto, novo, pequeno. Falcão fica na laje de plantão no sereno. Drogas, armas, sem futuro. Moleque cheio de ódio, invisível no escuro, burro. É fácil ver aquilo e mandar matar. Difícil é dar uma chance e a vida. Não vai ser a solução, manda blindar. O menino foi pra vida bandida. O menino foi pra vida bandida. Não vai ser a solução, manda blindar. E não vai ser a solução, manda점 que cance pelar. Não vai ser o que fazer bandido. Mas você queira. Em 2006 eu avisei Se fechar no crime, menino vai virar rei Deixando o bicho mais inconsequente Mais cabuloso com mais maldade na mente O arrego, as ordens na mão de um moleque Tá filmando tudo, só fumando um beck Grau de periculosidade maior Se for preso logo tá na rua É de menor, tá nas vielas e becou O arrego já foi pago, cuidado com o serco Já desentocou, saiu da toca Agora bate de frente com a polícia carioca Eles matam, mas também morrem Tão em desvantagem, trocam tiro, mas não correm Não treme Sente prazer quando usa violência Pra acabar com a vida de um PM Marra de cão, a pistola mal cabe na mão Gente mais velha chama ele de patrão Pó, pedra, é o fim do caminho Tá plantado na boca, deixou de ser garotinho Agora manda matar, coloca o terror Arranca a cabeça de quem for delatou Com mais facilidade pra mandar pra vala Garotos armados no bonde do Matt Bala Vira um bandido cruel Contabilizando a morte de um desafeto Feito um troféu Pra mostrar que tá no jogo Enrolar na crepe, põe no micro-onda e manda botar fogo Vivência com porca idade Cobrando quem lhe deve Com requinte de crueldade Eu falei, eles não deram atenção O bicho ficou feio, armado e sem coração Jovem, continuo aberto Vítima do gueto Contenção para proteção Jovem, continuo aberto Vítima do gueto Os valores se perderem tão Mais jovem, menos medo Entra nessa porra sabendo que morre cedo Se passa de 18 já sabe que tá fudido Enquanto é de menor se sente menos punido Pra botar seu produto pra vender Seus homens pegar, tá ligado, vai morrer Só se perder um dinheiro É a regra do jogo sujo que não tem parceiro Só negociante E já foi falcão menor de rua Mas hoje é traficante Vende Bota pra vender Inconsequente Programado pra morrer Mata inocente Olho grande no poder Administrando a ganância A adrenalina de viver Na pista Varanda madrugada Atirando algumas vidas A troco de nada Problema social Criminal e penal Porque tem os menino bom E os menino mal Que tão pro que der e vier O coração ainda pulsa lá na sola do pé Já foi bucha Hoje é dono de boca Alguns por opção Escolheram a vida louca Gerente Que não quer perder o posto E mata com sorriso no rosto Jovem Continua preto Vítima do gueto Com tensão para proteção Jovem Continua preto Vítima do gueto Os valores se perderam então Vítima do gueto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qualquer roupa agora eu posso comprar Tenho um monte de cachorra querendo me dar De olho grande no dinheiro, esquecem do perigo A moda por aqui é ser mulher de bandido Sem sucesso, mantenho o olho aberto Quebraram mais um otário, querendo ser esperto Essa porra me persegue até o fim Nesse momento minha coroa tá orando por mim É assim, demorou, já é Roubaram minha alma, mas não levaram minha fé Não consigo me olhar no espelho Sou combatente, coração vermelho Minha mina de fé tá em casa com o meu menor Agora posso dar do bom e melhor Várias vezes me senti menos homem Desempregado e meu moleque com fome É muito fácil vir aqui me criticar A sociedade me criou Agora manda me matar Me condenar e morrer na prisão Vira notícia de televisão Seria diferente se eu fosse Mauricinho Criado assustagem e leite ninho Colégio particular, depois faculdade Não, não é essa minha realidade Sou cabocquinho comum Com sangue no olho Com ódio na veia Soldado do morro Feio e espeto com uma cara de mal A sociedade me criou Mas o marginal Eu tenho uma 9 e uma hk Com ódio na veia Pronto para atirar Feio e espeto com uma cara de mal A sociedade me criou Mas o marginal Eu tenho uma 9 e uma hk Com ódio na veia Pronto para atirar Um pelo poder Dois pela grana Tem muito cara que entrou pela fama Plantou na boca tendo outra opção Não durou quase nada Amanheceu no valão Porque o papo não faz curva Aqui o papo é reto Ouvi isso de um bandido mais velho Plantado aqui Eu não tenho irmão Só o cospe chumbo que tá na minha mão Como um pássaro Que defende o seu ninho Arrebento o primeiro que cruza meu caminho Fora da lei Chamado de elemento Agora o crime Que dá o meu sustento Já pedi esmola Já me humilhei Fui pisoteado só Eu sei o que eu passei Eu tô ligado Não vai justificar Meu tempo é pequeno Não sei o quanto vai durar É pior do que pedir favor Arruma um emprego Tenho filho pequeno Sou doutor Fila grande Eu e mais trezentos Depois de muito tempo Sem vaga no momento A mesma história Todo dia é foda É isso tudo que gera revolto Me deixou desnorteado Mais um maluco armado Tô ligado Bolado Quem é o culpado Que fabrica guerra E nunca morre por ela Distribui a droga Que destrói a favela Fazendo dinheiro com a nossa realidade Me deixaram entre o crime e a necessidade Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou Mais um marginal Eu tenho uma nova e uma hk Com ódio na veia Pronto para tirar Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou Mais um marginal Eu tenho uma nova e uma hk Com ódio na veia Pronto para tirar A violência da favela Começou a descer pro asfalto Homicídio Sequestro Assalto Quem deveria dar a proteção? Invade a favela De fuzil na mão Eu sei que o mundo que eu vivo é errado Mas quando eu precisei Ninguém tava do meu lado Errado por errado Quem nunca errou Aquele que pede voto também já matou Me colocou no lado podre da sociedade Com muita droga Muita arma Muita maldade Vida do crime É suicídio lento Banco Um, dois, três Meus amigos lá dentro Eu tô ligado qual é Sei qual é o final Um saldo negativo Menos um marginal Pra sociedade contar Um a menos na lista E engordar A triste estatística De jovens como eu Que desconhecem o medo Seduzidos pelo crime Desde muito cedo Mesmo sabendo que não há futuro Eu não queria tá nesse bagulho Já tô no prejuízo Um tiro na barriga Na próxima batida Quem sabe levam minha vida E vou deixar o meu moleque sozinho Com tendência a trilhar meu caminho Se eu cair só minha mãe vai chorar Na fila tem um monte querendo entrar no meu lugar Não sei se é pior virar bandido Ou se matar por um salário mínimo Eu não queime ironia do destino Minha mãe tá preocupada Seu filho está perdido Enquanto não chegar a hora da partida A gente se cruza nas favelas da vida Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou mais um marginal Eu tenho uma 9 e uma hk Com ódio na veia pronto para atirar Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou mais um marginal Eu tenho uma 9 e uma hk Com ódio na veia pronto para atirar Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou mais um marginal Eu tenho uma 9 e uma HK Com ódio na veia, pronto para atirar Fiz, esperto com uma cara de mal A sociedade me criou, mas o marginal Eu tenho uma 9 e uma HK Sem corte, nega, filmador e desligador Se quer me ouvir, permaneça no lugar Verdades e mentiras, tenho muita pra contar Doideira, fogueira cada noite pra aquecer O escuro da madruga que envolve o meu viver Não sou você, também não sei se gostaria ser Ficar trepado no muro, se escondendo do furo Pra mim falta orgulho, papo de futuro É nóis que domina a cena, bagulho de cinema A feira tá montada, pode vir comprar Eu vendo uma tragédia, cobro dos comédia 16 é a média, Deus tá vendo, eu acredito Eu sou detrito, que tira o sono do doutor Seria um Jason, se fosse um filme de terror Desembaça, saia na fumaça O bonde tá pesado e você tá achando graça Tipo peste, tá no sudeste Tá no nordeste, no centro-oeste Teu pai te dá dinheiro, você bem investe No futuro da nação, compra pó na minha mão Depois me xinga na televisão Na sequência vai pra passeata, levanta cartaz Chorando com as mãos, sinalizando o símbolo da paz O bagulho é doido, não tenta levar uma Não vem pagar de pan, se não for porra nenhuma Deus ajuda, que eu fique de pé no sol e na chuva A pista tá uma uva, pretendo ser feliz Com rádio transmissor e uma glock no marrom da bis Um trago no cigarro, um gole na cerveja Sou destaque no alt-doc e anuncia a revista Se morrer, nasce outro que nem eu O pior, o melhor Se morrer, eu vou descansar Ah, sonhando, essa vida não dá pra sonhar não Amor, eu não sei nem se eu vou tá aí Deixa, 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 deixa Deixa que idonia, que contradição O rico me odeia e financia minha munição Que faz faculdade, trabalha no escritório Me olha como se eu fosse um rato de laboratório Vem de Cherokee, vem de Kawasaki Deslumbrado com a favela Como se estivesse vendo um parque de diversões Se junta com os vilões Se sente por um estante ali com os ambas Quarenta ladrões Se os homens chegasse e nós dois rodasse Somente o dinheiro ia fazer com que eu não macinasse Pra você tá tranquilo, nem preocupa Sabe que vai recair sobre minha culpa Me levam pra cadeia, me transformam, me detendo Você vai pra uma clínica tomar medicamento Imaginem vocês, se eu fizesse as leis O jogo era invertido, você que era o bandido Seria um viciado, aliciador de menor Meu sonho se desfaz igual o vento Levo pó, big brother, da vida de ilusão Nós se ama, se odeia, se precisar Mandamos pro paredão, com bala na agulha Cada um na sua, o meu dinheiro vem da rua Um bom soldado nunca recua A droga que se usa é batizada com sangue É mais financiamentos, mais armas Bang, bang Corre igual um porco para não ficar sós Fica todo arrepiado quando ouve alguém falar que é nóis Já vou ficar no lucro se passar de 18 Depois que escurece o bagulho é doido O mesmo dinheiro que salva também mata Já vem com ódio na cara de roubo Que fica na esquina esperando você chegar Se passar de 18 Depois que escurece o bagulho é doido O mesmo dinheiro que salva também mata Já vem com ódio na cara de roubo Quem fica na esquina esperando você Aos 47 você vem falar de paz Tem um maluco que falava disso há 15 anos atrás Bola do mundo me deixou na mira dos policiais Sua notícia sangue bop na maior parte dos jornais Quem sou eu? Eu não sei Já morri, já matei Várias vezes eu rodei, tive chance e escapei E o que vem? Eu não sei, talvez ninguém saiba Eu penso no amanhã e sinto muita raiva Relaxa Não tenta levar uma senão vou ter que dar baixa É o certo pelo certo O errado não se encaixa Não usa faixa Idade certa Cidade alerta O balvo certo a escapei de letra Tipo o atleta Correndo pela esquina Assusta o senhor Mas impressiona a mina Se liga É legal Meu território é demarcado Eu não atravesso a rua principal Bacana sem moral Liga pro jornal me fala mal Viu a foto do filhinho na página principal Não como vítima, como marginal Fornecia pros playboys e vendia parafal Mesmo assim eu continuo sendo o foco da história Momentos de lazer eu carrego na memória Se a chapa a esquentar Ou fogos no estourar Depois que amenizar Alguém vem pra me cobrar Você sabe o que isso representa Seu vício é que me mata Seu vício me sustenta Antes de abrir a boca Pra falar demais Não me esqueça Meu mundo você é quem faz Tem um negócio de 5 anos Tem o negócio de 6 anos Fico pensando se eu morrer assim Membrosia mas fica com Triste Já vou ficar no lucro se passar de 18 Depois que escurece o bagulho é doido O mesmo dinheiro que salva também mata Já vem com bode na cara de roubo Que fica na esquina esperando você chegar Se passar de 18 Depois que escurece o bagulho é doido O mesmo dinheiro que salva também mata Já vem com bode na cara de roubo Que fica na esquina esperando você Se passar de 18 O bagulho é doido Minha mãe já tem três filhos e um Três filhos falecidos Se passar de 18 Depois que escurece o bagulho é doido O barato é louco, a granalina é pura Terro Esperando você A vida na favela é maluca A ganha dá vontade de se matar A ganha dá vontade de sumir A vida eu fico se perguntando Porque a gente que eu entrei na boca Realidade da vida com bagulho é doido Realidade da favela com bagulho é doido Se passar de 18 Um, dois, um, dois, um, dois, testando o som MV Bill está em casa Juntamente com meu parceiro Japão Viela 17, um, dois, um, dois, testando o som É com você, representa Ser pivete na favela é só problema Vive desacreditado, pouco estudo, muito esquema Só pó, só merla, só álcool O sonho é tá montado num carro importado Está que o olho vira, tá com pulso acelerado No ronco seis caneco, só viagem, só estrago Escola, boteco é melhor e tem parceiro Caderno só pra seda, só loucura, só maneiro No rap, moleque segue a trilha desde cedo Cantor vira vapor e cliente é ele mesmo Pra tá no visual, relógio louco, é isso mesmo Rolé em um apageiro, se moscar vai senta o dedo Sem caô, já era esse o sonho de doutor No raço da cobra pisou, olho de águia morô E tem instinto, tá ligeiro, tudo a vera Moscão pede arrego, se é playboy, então já era Não teme, polícia muito menos, fala grossa Pipoca sem papo é roça, madame sorriu, destroça Tá no covil, o lobo na empreita, tio Vira fumaça, nem me enfio, bati carteira no cio Pequenos homens que não temem o perigo, mané Que tão na pista traficando, defendendo qualquer Não tem sonho, contam com a sorte Viaja na onda, mas caminha na estrada da morte Pequenos homens que não temem o perigo, mané Que tão na pista traficando, defendendo qualquer Não tem sonho, jogam com a vida Faz a correria no processo de descida É Japão, o bagulho tá doidão Os moleque no apetite sonhando vira ladrão Na condição boladão, uma alma vai embora A lata de merla estraga por dentro e por fora Com ódio do mundão que o ignora Faz as suas leis, tu sabe que eu também sei Garoto novo preto com sotaque de favela Tá preparado pra guerra Cada instante pode ser a sua hora Considerado e odiado o bom de mora Quem tá se acostuma Porém quem é de fora se apavora Pela vida implora Agora que o monstro nasceu Você não dividiu o dom de olho no que é seu Se liga na fita, moleque Que o anjo virou bicho de pistola e fuma beck Nas ruas da CI, ninguém me contou Eu vi, abandono o tipo aqui na CDD Não é difícil de se ver Mesmo assim eu sobrevivi Sendo a exceção na regra que não favorece Juventude na favela, a sociedade esquece Depois que cresce é lembrado com frequência Vida referência, representante da violência Com consequência pra quem vive a seu redor Já tá na desvantagem, ainda leva a pior Então se liga só Ambição, bem alta voltagem Já ficou no prejuízo, agora que é vantagem Pequenos homens que não temem o perigo mané Que tão na pista traficando, defendendo qualquer Não tem sonho, contam com a sorte Viaja na onda, mas caminha na estrada da morte Pequenos homens que não temem o perigo mané Que tão na pista traficando, defendendo qualquer Não tem sonho, jogam com a vida Faz a correria no processo de descida Mais de mil policiais militares se preparam para ocupar a Rocinha esta madrugada A Secretaria de Segurança Pública já anunciou Que a ocupação no conjunto de favelas do Alemão será permanente A ocupação da Mangueira diminui a influência do tráfico de drogas na região O Brasil inteiro acompanhou a batalha da polícia pela retomada do complexo de favelas do Alemão no Rio de Janeiro Todos os acessos às comunidades da Rocinha e do Vidigal também vão ser enteditados A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido E o crime não vai parar, porque se sai enorme vai entrar outro e a bala vai comer do mesmo jeito Mais uma vez no meio da madrugada O dia amanhecendo e eu plantado bem aqui Bola da vez, não posso fazer nada O dia tá correndo, parece hora de partir Eu vi uma rajada levando minha chance Mudar o quadro agora pra mim é fora de alcance Perdi a minha fé Na ilusão de ser o cara e deixar de ser um qualquer Jurei lealdade a minha quadrinha Valorizei o crime, desprezei família E esse dia errado, me decepcionei Entrei nessa de embalo sem saber Mas agora eu sei, que quando a chapa esquenta Alguns morrem, alguns fogem, vários correm Largo a ferramenta, daqui de cima dá pra ver A movimentação pra instalação de uma nova UPP Unidade de policiamento pacificador Sem arrego, acabou o amor Os parceiro abandonou, só os pica que ficou O patrão foi na neblina pra sair de fuga Me escalaram pra ficar plantado aqui de madruga Alvo fácil, vulnerável Subop decidi entrar, é implacável Eu na situação encurralada, lamentável Minha mulher meteu o pé, foi embora do morro Levou minha filha junto, mas daqui eu não corro Só um 762, uma pistola, uma granada Comparado com o que tá na mão buscando é quase nada Não dá nem pro começo Mas agora que se foda, eu tô sozinho O meu mesmo que paga o preço Antes de amanhecer, disseram que vou invadir Vou resistir, mas tô ligado que eu vou cair Eu sou notícia que alimenta a imprensa Câmeras do mundo inteiro aqui marcam presença Em cadeia mundial, mostra o crime acuado Elite da tropa, serviço do estado Armamentos pesado em minha direção Programados pra matar, pra alívio da nação Em pouco tempo arrumei muito inimigo A própria comunidade não fecha mais comigo Pra eles a solução me matar Vou me tirar de cena e o comércio não vai parar Enquanto houver demanda, haverá oferta Tem muito viciado, fissurado, a venda é certa Meu rádio toque, a minha mina me passa na alerta Nunca me aceitou no crime e ela que tá certa Enquanto eu não atender, ela não para de chamar Deve tá a puta da vida, doida pra me xingar Eu sei que vai ser foda, mas vou ter que atender Preparado pro estresse Fala você, fala você Eu te falei pra tu sair dessa parada Entrou numa liceira, alguém agora morre como nada Achou que era bandido, teu nome foi esquecido Falta pouco buscando entrar e tu fica fudido Na TV tá mostrando que não tem saída Quem ficar vai rodar ou vai pagar com a vida Eu tenho pena da minha filha que não merecia O pai é ausente igual você que não comparecia Abandonou família, desprezou sua cria Só teve tempo pra vagabundagem invadia Trocando a noite pelo dia, consumindo pó Você é um exército de um homem só Se liga na sua responsa, copiou Copiei, compreendi, capitei, demorou Se eu tentar desenrolar, não vai prestar, vai ter caô Os homens tão na sede e eu dei tiro lá pra baixo Se eu tentar desenrolar, na certa vai ter esculacho Eu desejava pra nós um futuro próspero Agora na minha cabeça tem um helicóptero Com vários bicos tendo na mira a minha direção No momento eu tô nessa situação Polícia do Rio apresentou hoje Pois é, mas agora isso é problema seu Tá salgado, mas você escolheu o que escolheu Abre o mão do meu amor, ignorou o meu carinho Lutou pelo coletivo e agora vai morrer sozinho Eu te falei pra não ser escravo da vaidade Não ter de tudo não tirava nossa dignidade O que é foda é ser jovem e mãe solteira Sua filha sofre reflete de sua doideira Minha bateria tá fraca, vou ter que desligar Tem coisa mais séria pra você se preocupar Já amanheceu, favela sendo invadida A faca tá na caveira querendo levar sua vida Já tô com a minha filha fora desse lugar Tira você da mente e tenta recomeçar Você vacina e sua família te ama Eu te desejo paz, mas a guerra te chama Te dei meu coração, você não quis saber Chorei, sorri sem sofrer Quanta privação e o medo de viver Me perder por você já não dá Te dei meu coração, você não quis saber Chorei, sorri sem sofrer Quanta privação e o medo de viver Me perder por você já não dá Te dei meu coração, você não quis saber Lança ganá mudançada DOLÁL COMURA E quite a lenta E LATER Eu te amo Mudançar Esra Eu te amo Me perder por você já não dá E eu te amo Eu te amo investmentas Eu te amo E eu te amo Eu te amo Eu quero te amo Seja bem-vindo ao meu mundo sinistro, saiba como entrar Droga, polícia, revolve, não pode, saiba como evitar Se não acredita no que eu falo, então vem aqui Pra ver a morte de pertinho, para conferir Vai ver que a justiça aqui é feita bala A sua vida na favela não vale de nada Até os caras na praça jogando uma pelada Discussão, soco na cara, começa a porrada Mente criativa, pronta para o mal Aqui tem gente que morre até por o real E quando a polícia chega, todo mundo fica com medo A descrição do marginal é favelado, pobre preto na favela Corte de negão é careca, é confundido com traficante, ladrão de bicicleta Está faltando criança dentro da escola Estão na vida do crime e o caderno é uma pistola Garota de 12 anos esperando a dona cegonha Moleque de 9 anos experimentando maconha Bala perdida, falta de emprego, moradia precária Barulho de tiro na noite, a outra quadrilha querendo invadir minha área Na minha casa, na madrugada, todo mundo deitado no chão Com medo da bala perdida que não tem nome, nem direção Um corpo no chão, de um vacilão Um otário que agora é finado porque se achava um malandrão Amanheceu todo furado, do lado da lojinha Era um otário se achando um malandro igual o pai da minha sobrinha Fez filho na minha irmã, não me assumiu, sumiu Pai, padrinho e tio da minha sobrinha sou eu, MV Bill Encontrei minha salvação na cultura, hip hop Tem outros que entraram pra vida do crime e queremos ganhar hip hop Se você tiver coragem vem aqui pra ver A sociedade dando as costas para CDT Traficando informação Traficando informação Traficando informação Traficando informação Eu não quero ver minha coroa cheia de preocupação Com medo que eu seja preso, confundido com ladrão O sistema de racismo é muito eficaz Pra eles um preto a menos é melhor que um preto a mais CDT, Zona Oeste, Jacaré, Paguá Aqui o gatilho fala mais alto Os heróis da pleboizada vivem na televisão Os heróis da molecada que tão de fuzil na mão Cocaína, maconha, revólver, cachaça A última opção, tá na birosca, é liberada Quase de graça, é álcool e mata Me lembro agora de um cara perdido no mundo da garrafa Chegava bêbado em casa, querendo quebrar tudo Porque bebeu a cachaça, a garrafa e também seu futuro Bebe pra vacilar, por isso que eu te digo Seu otário, se não sabe beber, pegue mijo MV Bill, mensageiro da verdade MV Bill, falando pela comunidade Se tiver coragem, vem aqui pra ver A sociedade dando as costas para a CDT Traficando informação Traficando informação Diariamente convivendo com esta situação Traficando informação Diariamente convivendo com esta situação Preto, pobre, favela Coroa chorando, corpo coberto, sangue no chão Ao lado uma vela, acerto de conta Cheirou e não pagou Os caras chegaram e cobraram com tiro na cara O sofrimento fica pra coroa Que sempre rezava querendo ver seu filho numa boa Morreu por causa de pó, vê se pode Estava bebendo uma serva dentro do pagode Isso acontece porque aqui ninguém ajuda ninguém Um preto não quer ver o outro preto bem Isso é verdade, não é caô, acredite Você tem que tomar cuidado com os convites Convite para cheirar, convite para fumar, convite para roubar Aqui ninguém te convida para trabalhar E o raciocínio é raro pra quem é carente MV Bill Sobreviventes da guerra interna Dentro da favela Só morre preto e branco o pobre que faz parte dela O sistema faz o povo lutar contra o povo Mas na verdade o nosso inimigo é outro O inimigo usa terno e gravata Mas ao contrário a gente aqui é quem se mata Através do álcool, através da droga Destruição na boca de fumo, destruição na birosca Fazendo justamente o que o sistema quer Saindo para roubar, para botar o Nike no pé Armadilha para pegar negão Se liga na fita, MV Bill Traficando informação Traficando informação Traficando informação Tchau 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 E eu levanto na febre em Fuzilando ao cadeté de demônios que me seguem Eles querem meu sangue num cálice na mão dos verme e se satisfazem Alguns cigarros de maconha, munições dentro da gaveta Sem ideia, sem letra, virando um inferno Querem morte ou me querem na cadeia, na cadeira de rodas Ou de réu de juízo, pagando porque eu dei prejuízo Na cena do crime, cheio de flagrante em cima Sem microfone, sem rima, acabado de drogas Ausência de sorriso, meu sangue escorrendo no meio-fio Olhando vitrine, planos pra vender cocaína Me espetar com a mesma seringa De pistola ou então, oitão, sem perdão Sem compaixão, sangue no chão, armas nas mãos É isso que eles querem Sem estudo, sem razão, visão, sem unção Só meu caixão, eles se empenham Até tiveram chance, mas cuzão que não tem foco se perde Eles nunca me esquecem, mas já nem mais me alcançam Os mais sábios me pedem, pensem Quantos de nós se foi, o pior não falei Quantos filhos se perdem, quantos nascem Pra fazer a diferença, esse é o melhor que consegue, hein Bota a cara onde os becos fervem Pra ver, a vista que você não conhece, hein E quem sobe pra me matar É o mesmo que me rende a arma Então você que não sabe, eu fingi que não sabe Pense bem na hora de apontar, ô karma Você que quer minha morte, sobe Comprar comigo, me deixa forte Chega da zia, eu vou fazer minhas notas Saindo pinote, antes que essa hipocrisia me note Lágrimas são de graça, sorriso tão caro Os irmão tão quebrado, entro o bando de braço Ruendo igual traças, cortando igual lâminas Sequences e rara que o anjo arranca asas Seu lucro tá nos pecados Com bolso cheio de ar, se sentindo sufocado Enquanto a padaria manipula a massa, vende Bolsonaro Eu que trago sonho, chamo de lixo sonoro Cansado de dar do gás pra se impor Quer ser porto, quer ser curto Descarrego, dando um, dois, quem conquista o reinos Quem engoliu verdade, quem vomita depois Às vezes cego e não quero ser guiado pelo cão Não preciso de um pastor alemão Eu lucro fazendo dinheiro, mas ganho fazendo meus irmãos pensar Somos iguais, não vamos nos matar E o crime te chama rapaz Não se entregue de vez, negue de vez Não seja burro igual meu pai Não viu a coisa mais inteligente que fez E o Estado, Estado crítico, tem me detestado E é recíproco, tem testado O meu espírito, escapo sem equívoco E vou, não é como se comporta no beat E se na vida, isso que é fruto Favela vive, no coração de cada morador Na lembrança de cada vida que a guerra levou Somos agrigo, perdida, trazida de longe Somos filhos da lama, Brasil, caminho de esconde Nos entopem de pó, mora, coca, esgota Céu aberto e quilombos de madeirite completo O futuro chegou e ainda usamos correntes Escravizados através do tráfico de entorpecentes Nos empurram todo dia, goela paz Ódio, medo, desespero, incentivam violência Dizem que somos bandidos, mas quem mata Usa farda e exala, desprevara e turbulência Cada beco da cidade guarda um pouco da guerra Um projeto que acerta, um projeto que erra Parece cocaína, mas é só tristeza Ódio nos olhos de quem só conheceu pobreza Quem é o inimigo, quem é você Nessa guerra sem motivo e sem vencedor Quem é o inimigo, quem é você A bala perdida acha outro sofredor Somos soldados, pedidos molas Crianças de pistola, jogando a infância fora Ninguém incentiva o favelado a ler e escrever Nós já nascemos preparados pra morrer Nos proibiram de sonhar, se fuderam Somos o monstro que vocês criaram, seu pesadelo Essa porra é um campo minado PM aplica a pena de morte com a Val do Estado Quem tá certo, quem tá errado Só sei que o alvejado é sempre um favelado Enquanto os irmãos tombaram, cedo demais Mas ela vive sangrando, imploraram por paz Beco da mina é Vietnã Faixa de casa, terreno hostil Onde a gente abraça quem a gente ama Mas nós não pode largar o fuzil Desde o dia que eu lembro que a bucaiu Foi que aumentou todas as minhas neuroses Virar madrugada, charrar na cachaça Depois pilotar as motos mais velozes Compadre Lorde, eu também ouço votos Vamos testar o peito do super-homem Eles tão falando que fecha 10 a 10 Então nosso bonde fecha 11 a 11 Do alto do morro, tô olhando pra longe Querendo paz dentro da minha favela Tô bolando um plano, treinando uma nova Que dorme e acorda já pronta pra guerra Defendo cada palmo da terra Certo é o certo, certo é o fundamento Mexer com o de nó na busca, nem de casa Deixa pegado pra ficar de exemplo Mas nesse momento eu só penso no lucro Conto essas nota por nota com calma Coração não tem, é um tempão vagabundo Falta bem pouco pra eu perder minha alma Não deixa o dinheiro vir e fazer nós, mano Nós que faz o dinheiro Quanto o rap nascer na favela Vão ser a mulher e as criança primeiro Lamba os beijos, fuma do meu beck Taças pro alto de Dom Perreion Coma da minha carne, aproveita o banquete Que hoje vai ser sua última refeição Só pra dela vir Se for pra botar pano quente eu prefiro o esquerdo e botar fogo Olho grande no progresso alheio, isso é inveja, pra mim não é jogo Aqui nesse mundo bandanas na cara não valem de nada Pequenos soldados da vida real carregando fuzil e granata Favela vivem Uma cultura louca vida dura, foi pra sepultura Vem da escravatura, hoje ninguém atura Tem que ter postura pra poder cobrar da prefeitura Na gaveta gelada do ML Vários amigos que foram abatidos pela cor da pele Tática inimiga, bota bala pra comer e menos um nega Atiram na nuca primeiro, derrubam certeiro pra perguntar depois A mídia não cala nossa voz Favela vive parte 2 É final de semana, eu com bolso com grana Botei uma roupa bacana, pronto pra sair Uma olhada no espelho, tô com o olho vermelho Vou jogar um colírio para diminuir A vermelhidão, a festa vai ser boa Hoje o baile é no pistão Já me mandaram um toque avisando que geral tá presente E essa noite promete, esse bagulho vai ser quente Pego meu boné, vou sair na fé É festa na comunidade, tá tranquilo, eu vou a pé Camiseta branca pra combinar com tênis A procura de uma fêmea pra exercitar meu pênis Vou sair de casa todo perfumado As camisinhas tão no bolso, eu tô muito empolgado Pra chegar nessa balada no pico da madrugada É festa com bebida liberada Sempre tem muita loucura Vários de pistola muqueada na cintura Eu sei o clima é tenso, mas eu penso positivo Tô afim de curtir e voltar pra casa vivo No caminho pra chegar onde o fervo tá rolando Vejo vários conhecidos por onde eu vou passando De longe eu já consigo escutar o som Gente, bagará, esse bagulho vai dar bom Na chegada identifico que tem tudo o que eu quero Dificilmente aqui eu vou ficar no zero a zero A pista tá lotada, vários doidos, só a nata Com muito ladrão, trabalhador e várias gata Clima propício pra cumprir a minha meta Agarrar uma princesa embaixo do meu abarreta Enquanto eu vou bebendo, observo e confiro Os caras se estranharam, eu vou torcer pra que ninguém aqui dispare Um tiro Muita gente tava armada, descontrole e bebida liberada Um tiro Exibição de poder Munição sem direção, encontra quem não quer morrer Um tiro Eu só queria diversão Aproveitar a chance que tava na minha mão De curtir o som nem dá um barulho de um tiro Nem ver o rosto lindo esboçar o último suspiro Eu no meio da muvuca Depois da substância minha mente fica maluca Comemorando e abraçando meus parceiros Até que avistei na saída do banheiro Linda, de vestido preto Melhor de cima abaixo que tremeu meu esqueleto Eu vou chegar em cima pra tentar desenrolar Quem sabe eu me dou bem e consigo arrastar Se pá, tudo bem? Tudo bom Qual o seu nome? Vanessa Sabia que você tá reverando minha cabeça Me liguei Que maneiro que você se ligou Tô a fim de te levar pra namorar Demorou Beijinho no rosto, cada um pro seu lugar Ela dançando, me filmando, só na troca de olhar Chamando minha atenção, descendo, bater o chão Com graça, fumando e brincando com a fumaça Muito louca, já tô me destacando dos amigos E colocando uma house preta no canto da boca Vou ficar de canto esperando a hora certa Ligado no movimento, bem qualquer sinal de alerta O THC predomina no cheiro O baile tá lotado de cachaça e maconheiro O DJ agita com o funk proibido Exalta a facção e baba ovo de bandido O bagrado de um lado deixa o outro lado enciumado Alguém magoado com um monte de cara armado Não é bom sinal Ouço um disparo e paro Grito de socorro e choro Desperça a multidão, tem um corpo no chão Parece bala perdida, mas se perdeu uma vida Numa festa no gueto A moça de preto A dama que eu queria na minha cama Tá deitada, ensanguentada, vítima de um tiro Muita gente tava armada Descontrole e bebida liberada Um tiro Exibição de poder Munição sem direção Encontra quem não quer morrer Um tiro Eu só queria diversão Eu só queria diversão Aproveitar a chance que tava na minha mão De curtir o som E não barulho de um tiro Nem ver o rosto lindo Esboçar o último suspiro Muita gente tava armada Descontrole e bebida liberada Um tiro Exibição de poder Munição sem direção Encontra quem não quer morrer Um tiro Eu só queria diversão Aproveitar a chance que tava na minha mão De curtir o som E não barulho de um tiro Nem ver o rosto lindo Esboçar o último suspiro E não barulho de um tiro 1999 Trabalhador chegando em casa Na madrugada A favela tá silenciosa A esposa acordada Preocupada O clima é tenso Ele vai caminhando pelos cantos Tá na atividade Rezando para os santos Pedindo proteção Na rua escura Apertando o passo Quando vê a viatura Aventura devagar Toda apagada Não tem ninguém na rua E a pista tá salgada Teve operação E todo mundo entrou mais cedo A bala comeu E aí vai agredindo Soco na barriga Porrada na parte certa Chute no calcanhar Pra manter a perna aberta Perfil criminológico Aterrorizando na pancada E no psicológico O conteúdo da bolsa Espalhado na calçada Um chute na canela A cada gaguejada Tentando convencer Que tá sendo confundido Os polícia Tem certeza que prenderam um bandido Certeza que deixa A abordagem violenta Mesmo sem dever nada A pressão aumenta Algemado Jogado No camburão Avisaram que era só Para averiguação Sem identificação Na farda da PM Inevitavelmente Na madruga A perna treme A viatura Vai embora Da favela Leva um inocente Sem flagrante Dentro dela Sessão de tortura Como na ditadura E aquele cidadão Sumiu depois daquela dura Testemunha ocular Testemunha ocular 2002 Moleque de cabeça fraca Entra em depressão Porque não tem roupa de marca Não tem ódio no coração Mas tem ambição Decidiu que agora vai roubar Vai cair pra pista Pra tentar se levantar Filho de família honrada Criado na decência Entregando sua alma Para a violência Diz que agora vai meter o cano Pensamento insano Embalo de modinha Pra vestir os pano Sem muita noção do perigo Com revólver 38 de um amigo Sai da comunidade Ganha o asfalto Procurando a vítima Do seu primeiro assalto Centro da cidade Local movimentado Garoto tenta disfarçar Mas tá assustado Tenta imprimir um instinto assassino Por trás daquele olhar Tem a alma de um menino Pela vaidade Guiado pelo consumo Armado mal intencionado Chapadão de fumo Que vai tentar a boa O canhão tá na mão Enquadra um coroa Com dinheiro da pensão O moleque enquadrou Mas também foi enquadrado Polícia pra todo lado Já tava monitorado Baixa o desespero O coração acelera O circo tá montado Na multidão se aglomera A vítima parada na mira do iniciante Esperando que o pior aconteça a qualquer instante O menor fala que quer se entregar Perdeu Atirador de elite vai pegar Fudeu Instampido O sangue pelo ouvido Um tiro na cabeça e já caiu todo fudido Os miolos voaram com impacto O coroa se levanta e sai intacto A polícia se aproxima lentamente Do corpo estendido sem vida No asfalto quente De olho aberto Menor de idade Escravo do consumo Levou fumo da realidade No laudo da perícia o segredo Ladrão era primário E a arma de brinquedo Testemunha ao colar Testemunha ao colar 2010 Safadão covarde Sabe que o pai vai trabalhar e volta tarde Deixa a filhinha aos cuidados da vizinha Que tem um marido muito mal intencionado De olho na criança que mora na casa ao lado Pedófilo safado Inconsequente Esperou pra atacar Quando tinha pouca gente Ele bateu na porta A criança atendeu Pediu pra entrar Ela não me entendeu O safado Entrou, bateu a porta e trancou A menina tava parada A parada ela ficou Estática Perdeu a fala Vendo o estuprador Caminhar em sua direção Na sala Sem ter reação Apenas disse não Ele tapava a boca dela Utilizando a mão Ameaçando de morte Se ela tentasse gritar Ia ser muito pior E ninguém ia escutar O choro de um anjo na mão daquele porco Que tentava esfregar Encostá-la no próprio corpo Aquela menininha inocente A um passo de ser abusada Pelo bilandro indecente Simulando arma na cintura Parou quando escutou um barulho na fechadura É o pai Voltando do trabalho Tá muito bolado Porque foi dispensado Trabalha de vigia Não gosta de putaria Já meteu a mão no ferro Quando ouviu a gritaria E o verme assustado de olho na porta Avisando que se entrasse ela seria morta O pai invadiu a casa muito enfurecido A menina fugiu do colo daquele pervertido Sentado no sofá com a calça riada Cara de arrependido Dizendo que não fez nada Dizendo que é doente O pai com cara de nojo Pistola destravada Mirando bem de frente Arrebenta ele na bala Com os cornos cheios de tiro De cueca ensanguentado No sofá da sala Pistola e controle na mão O pai abraça a filha Esperando a polícia Vendo televisão Carroquezada O morro chegou Quem quer brincar? Deixa eu ver um pequenininho desse lado Deixa eu ver Deixa eu ver um pequenininho desse lado Calma Tem que ficar no lugarzinho Tem que ficar no lugarzinho Vem cá você que tá sentadinha Vem cá Vem cá você que tá sentadinha Vem cá você que tá sentadinha Aqui, aqui, aqui a tia, achei a tia Eita coisa bonita, olha Como é que você chama Patrícia A tia Nalim vai embora Me abandonou Vem cá Patrícia quantos aninhos você tem Como é que chamar mamãe Como é que chamou mamãe Ficure Ficure e ai o papai Luiz Então fala assim, alô Luiz, como é que vai seu nariz Que coisa mais linda, vamos brincar, vamos, dá um beijo no meu nariz Mais, 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 ai que gracinha São três cavalinhos, o branquinho, o pretinho, o malhadinho, qual você quer? O branquinho, vamos torcer? Vamos, Rubens Arjona, aguardamos somente a sua ordem de largada Agora, força, 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 pronto aqui, ai, pronto, pula, pula, pula Lequinha, 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 lequinha Cada mãe sabe a dor que sente Quando vê o filho sendo queimado como indigente Na mão de nossa gente, do mesmo ambiente Lógica contrária, infelizmente Mãe que prepara o velório da filha Vê o bem mais precioso, rubi, família O rosto traz marcas das porradas da vida Com a proximidade da conduta bandida O coração cheio de calo E a naturalidade de quem já viu várias almas e de ralo Faz dela mais forte, às vezes insensível Levando na guerrilha do jeito que é possível Mãe que chora, se humilha Levanta com o óbito do filho bem talado na garganta Faz oração pra santa, de vez em quando ela canta Pra ver se é todo mal a voz espanta Essa é mais um nada que o tempo não vai curar Com passar pode até cicatrizar A vida não te deixa mais sorrir Estraga inevitável que te faz sentir Menina que vem, bandida que vai No ambiente destruído é difícil ter paz Mas a vida não acabou, não Novinha acordada a noite inteira Diversão de falcão conhecida como boqueteira Adolescente, conduta, adulta Tratamento VIP, pior que prostituta Início da vida aparece em momentos finais Contato bintmo por causa de cinco reais Viver seu drama bem longe da cama Trabalha com uma boca quando o jovem lhe chama Uma pedra de crack é o pagamento Às vezes vai pó, beck, depende do momento Aparentemente sem prazer Faz por fazer, se arrisca sem ter medo de viver Ausência do amor com a presença do dinheiro Faz a mãe levar da filha junto pro puteiro Saliva com sêmen, meninos que gemem As pernas e as estruturas se tremem Essa é mais uma dor que o tempo não vai curar Com passar pode até cicatrizar A vida não te deixa mais sorrir Estraga inevitável que te faz sentir Menina que vem, bandida que vai No ambiente destruído é difícil ter paz Mas a vida não acabou, não Presidiária solitária na cela Andorinha na gaiola com saudades da favela Assinou delito por causa do marido Ex-presidiário, hoje solto e não é mais bandido Foi fortalecido por ela enquanto preso Ela rodou, ele foi solto e não fez o mesmo Hoje ela paga o preço, abandonada Cheia de esperança na visita, mas nunca tem nada Encontra abrigo nas colegas de prisão Dividem o abandono e a falta de atenção Se relacionando com outra mulher As leis do cárcere Não exatamente o que ela quer, mas o que tem Sem ter o carinho de alguém da família Sem notícias da filha que pode tá na trilha Da quadrilha que pôs sua mãe nessa guerrilha A lágrima no rosto dela brilha Essa é mais uma dor que o tempo não vai curar Com passar pode até cicatrizar A vida não te deixa mais sorrir Estrague inevitável que te faz sentir Menina que vem, bandida que vai No ambiente destruído é difícil ter paz Mas a vida não acabou, não Essa é mais uma dor que o tempo não vai curar A vida não te deixa mais sorrir Menina que vem, bandida que vai Mas a vida não acabou, não Mas a vida não vai curar A escolha foi minha Eu vivia com pressa Não pensei no plano B E agora eu tô nessa cela Longe dos amigos Distante de você Na moral tô preso Mas achei que ia morrer Pela quantidade de tiro que me atingiu Pra mim tava tudo acabado Quando meu corpo caiu no chão Esperando o Samu Só pensava nitu e nos conselhos que me deu Já era fudeu O martelo bateu A sentença cantou Meu castelo tremeu E agora Preso na gaiola Sem poder te ver Nem acompanhar minha filha pra escola Vou tirar uma temporada No mínimo uns oito anos Sem botar cara na madrugada Acabou o baile Acabou a farra Acabou a ostentação Desligar a minha marra Virei bola rasteira Aqui dentro do sistema Vou ficar no sapatinho Pra não arrumar problema Não tenho facção Não tenho regalia Eu passo mó veneno E penso nisso todo dia Pra não virar uma máquina De fazer inimigo Só conto contigo No fechamento comigo Aqui dentro Vários traíra Vagabundo conspira Coloca na bola da vez Fabricando mentira Dessa vez o advogado não mentira Incidente Quebrei a condicional Sou inocente Possuído pelo mal Guarde bem meu nome Que eu conto contigo no final Se a liberdade cantar Quero te levar Pra viver num lugar Bem distante daqui Se a liberdade cantar Prometo mudar E acabar Com o terror Que eu botei e sofri Fui preso de bobeira Falei mais do que devia Pancadão a noite inteira Me tirou da sintonia Eu fui preso de bobeira Falei mais do que devia Pancadão a noite inteira Me tirou da sintonia O processo no sistema é lento Leva tempo Que falta que me faz um vento Na cara O relógio quase para Lealdade é coisa rara O que nos separa É grade com crescimento Meu B.O. foi pesado Um quilo de pó Muito crack E um fuzil carregado Tráfico internacional Bandido Tentativa de suborno Tô fudido Regime fechado Sem direito a fiança Entrei com recurso E perdi a esperança Apelação negada De volta ao coletivo Ocupando minha mente Tentando me manter vivo Com o morfo Detento leproso Respirando mesmo o ar De um cara que tá tuberculoso O estado se ausenta Na cela que era pra ter 15 Tem mais de 40 Ninguém se recupera Ninguém se regenera Eu só tenho você Liga nós e me espera Só vou buscar a boa E não me envolvo mais em fita Não quero ver você Sendo humilhada na visita Mas também não vou mentir pra você Tô envolvido nessa porra Pra matar e pra morrer Tira minha cadeia Com dignidade Homem de verdade Segura a bronca Daquilo que cometeu Quem entrou de bucha Na parada errada Foi eu Tudo que eu tenho Entocado de valor É teu Você não se envolveu O problema é meu Papo reto Te devo lealdade Não é qualquer mina Que fecha na dificuldade Ontem Ostentando Hoje precisando Quem sabe amanhã Estaremos triunfando Contigo Longe do perigo Passando por cima De toda merda Que aconteceu comigo Vou refletindo Aqui no bate interno E sobrevivendo No inferno Se é liberdade de cantar Quero te levar Pra viver Num lugar Bem distante daqui Se é liberdade de cantar Prometo mudar E acabar Com o terror Que eu botei e sofri Fui preso de bobeira Falei mais do que devia Pancadão a noite inteira Me tirou da sintonia Eu fui preso de bobeira Falei mais do que devia Pancadão a noite inteira Me tirou da sintonia Falei mais do que devia Falei mais do que devia Meu zap zap não para O telefone toca Sendo solicitado na área nobre carioca Pra vender da branca Pra vender da pura Muitos deles acham Que eu tenho a cura Queimam um dinheiro alto Comigo sem dó Só endinheirado Escravos do pó Sem mistura Me ligam toda hora Na fissura Eles querem cheirar Entra na loucura Coca, farinha Caspa do diabo Alta sociedade Comprando adoidado Sem precisar Entra na comunidade Eles me ligam E eu levo Tudo na comodidade Sou Vendedor de ilusões Frequentador de mansões Frequentador de mansões Vendo pra madame E pra vários figurões Que querem ficar pancado Daquele tipo Que quando acaba Fica todo descontrolado E se desfaz De bens materiais Me sufocam na madruga Implorando por mais O suficiente Pro cliente Não ficar puto Eu levo muito Trago muito Levo muito Deixo ele pensar Que é patrão Mas na verdade Tá comendo Aqui na minha mão É como se eu brincasse Com marionetes Abastecendo os boys Sacudindo as periquetes Eu vendo Passo pra empresário Vendo pra advogado Passo pra juiz Vendo pra viado Que compram Muito bem Garotão Bombadão Sapatão Também vai vendo Hétero Métero Geral Fica feliz Minha presença É certeza De fartura No nariz O pó é branco Parecido com palco Meu nome não é Johnny Sou traficante do asfalto Eles querem cheirar Mete a napa Arracha o coco A quantidade é grande E eles acham que é pouco Cê é louco Olho fica logo arregalado Cê é louco A boca fica corta Vai pro lado Eles querem cheirar Mete a napa Arracha o coco A quantidade é grande E eles acham que é pouco Cê é louco Olho fica logo arregalado Cê é louco A boca fica corta Vai pro lado É bem mais fácil Vender pra quem tem Como eu tô fora da favela Não tem guerra com ninguém Produzindo cocaína No Rio de Janeiro Com clientes fiéis Levantando meu dinheiro Engordando A conta do neguim Que gosta de indindim Eles querem cheirar Vem ninguém Que eu tenho Eles me chamam Eu venho O filme premiado Quando vê o pó Vira desenho Quando vê A trilha já batida Esticada Diploma acadêmico Pra mim vale de nada Mina na perdição Pra mim é cena corriqueira Perde a linha Vende o corpo Por conta de uma carreira Querendo dar um teco Nem se toca Tá me deixando rico Se entupindo de coca É o brilho Deixa o sorriso trincado Coração acelerado Uns ficam travados Outros falam bagarai Mas eu tenho que aturar É só cliente bom Que me ajuda a faturar É o brilho A mente perde o domínio O pica da coca No tráfico de condomínio Direto da Colômbia Pra Copacabana Faço a clientela Mas sem deixar fama Por isso eu vendo Mas não cheiro Faço pó virar dinheiro Correria solitária Sem parceiro Eles querem cheirar Mete anapa, racha o coco A quantidade é grande E eles acham que é pouco Cê é louco O olho fica logo arregalado Cê é louco A boca fica corta Vai pro lado Eles querem cheirar Mete anapa, racha o coco A quantidade é grande E eles acham que é pouco Cê é louco O olho fica logo arregalado Cê é louco A boca fica corta Vai pro lado Meu zap zap não para São onze da noite eu vejo televisão Daqui a pouco eu vou sair para quebrar aquele vacilão Que já deu várias bancadas com a rapaziada Sua própria família não quer saber de nada Já foi carro, relógio, varal Estuprou uma mina de quinze lá no matagal Deu caspudo no meu moleque a toa Agrediu minha mulher, xingou minha coroa Burlou a lei, minha cabeça eu já não sei Não dá pra esquecer se eu não perdoei No júri da favela já tá condenado A um sono eterno, lá no sítio queimado O mundo tá pequeno pra nós dois Ele já riu várias vezes, quero ver, ri depois Eu fico bolado de cabeça quente Quando eu penso que ele usou, massacrou muita gente inocente Na televisão, filme de ação Me dá empolgação pra sair pra minha missão Quando eu vejo uma coroa triste Eu lembro que no morro, segunda chance não existe Uma palavra vale mais do que contrato Se vacilar, pró, pró, vai pro saco Um cigarro agora pode me acalmar Mas somente um de nós dessa noite irá passar Seu maior erro foi me substituar Segura agora a onda que o bicho vai pegar Mexer com a coroa dele jamais Eu vou subir seu gás Mas essa noite não vai ter paz A conversa aqui é de homem pra homem Se o bicho pega pro teu lado vem, um abraço A conversa aqui é de homem pra homem Por isso a minha segurança eu mesmo faço A conversa aqui é de homem pra homem Se o bicho pega pro teu lado vem, um abraço A conversa aqui é de homem pra homem Por isso a minha segurança eu mesmo faço Não se brinca com a honra de ninguém Ele me esculachou e zoou o morador também Bateu na mina dele de barriga Feriu uma mulher, tirou uma vida Eu fiz por menos até onde deu Por judaria dele um parceiro meu morreu Conspiração, papo de cuzão Deixou amigo e de pedra sem explicação Outra vida foi tudo que sonhei Mas tenho que honrar a cadeia que eu já puxei Talvez um crime a mais pra assinar Um a mais, um a menos, quem é que vai ligar? Já saí, já voltei, sou reincidente Mas nunca coloquei terror na minha gente Depois que a gente entra, não tem saída 12157 tá na minha vida Perspectiva de vida que é foda AK-47 com um pente de 90 é moda Mais uma história, mais um querendo uma vitória Não vou dar mole porque não quero virar memória A paz e a guerra nunca andaram de mãos dadas Se a guerra imperou, um de nós vai ficar na vala PT-40 na cinta, vou pra pista Pagar mais um cuzão da minha lista A conversa aqui é de homem pra homem Se o bicho pega pro teu lado vem um abraço A conversa aqui é de homem pra homem Por isso a minha segurança eu mesmo faço A conversa aqui é de homem pra homem Se o bicho pega pro teu lado vem um abraço A conversa aqui é de homem pra homem Por isso a minha segurança eu mesmo faço Tá chovendo, eu vou sair de casa Nervoso pra chegar Onde ele para, o bicho vai pegar Quando a gente se encontrar Um vai ficar em pé e o outro vai deitar Essa hora ele deve tá no fliperama Eu vou chegar e acabar, vives com sua fama Quem deixa falha é cobrado lá na frente Eu sou o cobrador, o terror em forma de gente Não tem criança, não tem ninguém na rua Eu tô que nem um louco, andando pela chuva Jaqueta de couro, calça de esvelha Tô com a preta na cabeça, minha farda de guerra Meu filho só Jesus pode te salvar Eu lembro que eu ouvi essa frase em algum lugar Deixa pra lá, meu destino tá chegando Parece um filme antigo na TV reprisando Não tenho mais certeza, nem segurança Se vai valer a pena, minha vingança Que se foda, que ele morra, não vou voltar Já vim até aqui, agora não posso falhar Quando eu lembro o que ele fez com meu filho Não sei se é motivo, o dedo coça no gatilho Sinto frio, o batimento acelera Eu sou mais um soldado armado, escravo da guerra Boca seca, mão tremendo Minha coroa foi dormir com um mau pressentimento Eu vejo de longe o fliperama tá cheio Olhando com atenção, mas o pilantra não está no meio Com receio, com receio, mas vou até o fim Tô ligado que ele tá bolado, vindo atrás de mim Desistir não dá, retroceder jamais A covardia vem com três malucos de fuzil lá atrás Todo mundo me olhando de forma esquisita Que sensação, meu nome vai sair da lista Ouço apenas uma voz por trás Me lembro o que eu falei Que essa noite não ia ter mais Vai, batrão! 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 Eu só me lembro da mão trêmula, segurando o isqueiro O olho esbugalhado representa o desespero De um homem sem face, invisível Empurrando a vida na medida do possível Eu desci de nível, me fudi, quebrei a regra Quando eu permiti que meu destino virasse uma pedra De crack fui pro ataque e me joguei Só quem sabe do passado tá ligado o quanto eu mudei Vacilei, viciei, me dei mal, tô sofrendo Cérebro fervendo, derretendo A caminho da derrota eu descendo Fudido, fadado, a ficar sozinho Sei que tem pedra no sapato, eu tenho pedra no caminho Caí num quarto escuro que não vejo a saída Pagunça em minha vida, passagem só de ida No meio do lixo, aqui no fundo do poço Já fui um cara forte e hoje é só pele e osso As roupas cresceram, não eu que encolhi Tô vivenciando um filme com roteiro que eu escolhi Que tem a Cracolândia como locação Tô numa prisão que não tem muro, aqui é sem futuro É o final, o fim da linha Meu mundo insignificante, reduzido a uma pedrinha Com o poder de destruir, me transformou em zumbi Um escravo que não encontra força pra sair Fugindo da polícia como se fosse bandido Eu nunca fui bandido, só tô sendo consumido Pela droga da morte, tô sendo prejudicado O crack é uma praga, quis com o laxo viciado Me fez perder família, desonrou meu nome Perdi meus documentos, a decência, a fome Moito sujo, vários dias sem banho Vivendo como um rato num buraco Só me atraso, é sem ganho Me acho estranho, como nunca me senti Da primeira tragada pra cá Eu já morri, deixei de existir Já tô vivendo em luto Desde que botei a cara embaixo desse viaduto Virou do lado avesso, perdi meu emprego Facilitei a porra toda e pela maldita eu fui pego Fiquei surdo com a visão embaçada Minha história evaporando numa lata amassada Me restando apenas o cheiro da miséria Misturado com prostituição e doença venérea Euforia e a depressão Quando eu me jogo de cabeça na drogadição Fora do trilho, mal trapilho, sem meu filho Com o dedo no gatilho, foi o que senti Sou passageiro da agonia Arregando pedra na cabeça todo dia Escravo da fissura Abalou a minha estrutura Acendendo fogo e apagando a chama Vou envergonhando pra família que me ama Criptonita queimando na parte prateada do copo de Guarabita Pedra no meio do caminho Pedra no meio do caminho Vagando feito um cão sem dono Sujeito ao abandono Perambulando pela pedra Me perdi do sono Desenvolvendo comportamento agressivo Sobrevivo aqui no submundo, mas tô longe de tá vivo Com esse peso na cabeça que me atrasa É foda todo dia ver parte de mim virando brasa O bagulho é cruel, não poupa ninguém Tem novinha, tem criança, tem ladrão Tem sexo grupal e o vício querendo mais Aliás, um boquete aqui custa três reais Tudo fora do lugar, tudo errado, nada certo Nem os traficantes querem que a gente fique por perto Chama atenção Vira notícia, muito assalto na quebrada E o bagulho lota de polícia Fica salgado, cada um vai pro seu lado Eu saio desequilibrado, todo arrebentado Sistema imunológico fraco A cada trago, mais estrago Cada vez mais magro Eu tenho medo da viatura Internação compulsória Não quero ser levado pela prefeitura Eles não sabem o que fazer com gente como eu Pensei que fosse fácil de parar Foi o que me fudeu Quando o assunto é o crack A lei é lerda Muda plano, sai governo e continua a mesma merda Família Virou pedra Fico dependente E essa dependência tá ligada à violência Que nos leva pra pista pra tentar roubar o turista Assim eu saio da invisibilidade Quando atrapalha o trânsito pesado na cidade Se um carro atropelar, matar e acabar tudo Ninguém vai se importar com a morte de um cracudo Com dente estragado, cabelo desarrumado Dando um trago na desgraça Dinheiro virou fumaça Gostaria de parar, mas a parada é mais forte Me tirou o poder de decidir Deixou um corte profundo Me transformando em lixo do mundo De exemplo de pessoa a craquento vagabundo Fase terminal no meu atestado clínico Alucinações de um dependente químico Euforia e a depressão Quando eu me jogo de cabeça na drogadição Fora do trilho, mal trapilho Sem meu filho, com o dedo no gatilho Foi o que senti Sou passageiro da gomia Carregando pedra na cabeça todo dia Escravo da fissura Abalou a minha estrutura Acendendo fogo e apagando a chama Vou envergonhando pra família que me ama Kriptonita Queimando na parte prateada do covo de Guaravita Abalou a minha estrutura 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 4 polícia na viatura, na madruga Resolvem invadir uma favela na fissura Não pensaram no pior, dinheiro bipó Conduzindo a ação, só uma incursão policial de rotina Pegar traficante de maconha e cocaína Já chegaram pronto pra atirar Bota as crianças pra dentro que a chapa vai esquentar Invadiram pela rua principal A pista tava cheia e assustou o pessoal Viatura de portas abertas e fuzis pra fora Desembarcando, botando geral pra ir embora Na ignorância, sem respeito Enquadrando com o bico do fuzil encostado no peito Do morador, do trabalhador Que paga seus impostos pra sofrer terror Na mão de um policial fora de conduta Que distribui porrada e chama de filha da puta Encosta na parede, fileira de suspeito Agente da lei sem identificação no peito Insatisfeito com salário Policial novo em comportamento arbitrário 762 destravado Agressivo, descontrolado Todo alterado, mal educado Que vai humilhando a molecada Revista um por um distribuindo coronhada Achou um baseado na mochila de um menor O que já tava agressivo Ficou muito pior Os outros polícia começaram a mirar Na direção da multidão que não queria se afastar Que foi chegando perto dos moleque enquadrados Deixando os policiais encurralados Um que era soldado, tava todo suado Assustado Teve alteração de visão Achou que o celular era uma pistola na mão E meteu bala no moleque que caiu todo fudido Com rombo de o tamanho de uma laranja na altura do ouvido Ação desastrosa Deixou o povo revoltado É cena perigosa Autoridade presunçosa Representação dos maus Matando um inocente Protagonizando o caos Comunidade ficou monstruosa Furiosa É a faixa de casa Na cidade maravilhosa Maravilhosa Depois que perceberam que a merda tava pronta Chamaram reforço A guarnição já tava tonta Já era tarde Já tiraram foto Compartilharam Mobilizando A comunidade Que começou a chegar pesado Cercando os polícia E o corpo do moleque carregado Nego revoltado O sargento mete tocheiro pro alto Pra manter o peso O balbo afastado Corre, corre Mãe chorando Mataram meu filho O despreparado Puxou o gatilho Destruiu uma família Levou morte pro lugar O sargento dá mais tiro Para rapa se afastar Inútil Nego tá puto Mistura com ódio Revolta e luto O reforço chega Naquela pegada violenta É o batalhão do choque O jato de pimenta Tiro de borracha Dando cacetada Despeçou a parte Que não tava revoltada Quem ficou Atacou Jogou pedra na viatura Alguém tenta dizer Que violência não é pura Tarde demais Chegou o zome de preto Do batalhão De operações especiais Faca na caveira O rosto coberto Distribuiu porrada Em quem tivesse por perto Usando bomba de gás Diminuindo o tumulto A confusão não para Porque nego tá puto Com o corpo do moleque no chão Minha mãe chorando Vários celulares apontados Filmando a cena triste Que começaram a postar A foto do moleque segurando o celular Rapidamente passaram a visão Vamos fechar a rua E fazer uma manifestação O pop cercou de um lado Mas tava descontrolado O trânsito principal Já tava fechado Motorista assustado Engatando a marcha ré Começou quebra quebra Acabou a fé Motorista roubado Para a brisa quebrado Não foi esse o protesto Que foi combinado Ficou difícil segurar a multidão O grupo mais nervoso Queria tacar fogo no busão Parou o coletivo Mandou geral descer Meteram gasolina E botaram pra fuder É rápido O fogo toma conta O ônibus e chama Fogo de ponta a ponta Com a labareda alta Geral saiu correndo O ônibus virou um microondas Derretendo violência Gerou mais violência Gente machucada Vida perdida como consequência Naquele desespero Com sede de vingança Ninguém se ligou na coroa Com uma criança Que ficou no fundo do busão Uma baixada Morreu toda queimada Com a filha abraçada Morreu toda queimada 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 Morreu todaimada Obrigado.